Salve pessoal, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia muito importante pra vocês, tá? Então fique até o final do vídeo pra saber todos os detalhes, tá bom pessoal? Antes da notícia, só quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 400 reais pra quem baixar o aplicativo. É isso mesmo, tá pessoal? O link tá na descrição e fixado no topo dos comentários, tá bom? Então baixe agora mesmo, só de baixar você já ganha 200 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha mais 200 reais. Então não perca essa oportunidade que é por tempo limitado. Baixe agora mesmo, link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo pessoal, após saírem as notícias de que o Flamengo teria fechado a contratação de Daniel Alves, após terem vazado notícias de que a direção do Flamengo já teria confirmado isso, agora sai aí a informação de que o Daniel Alves também confirmou o acerto já com o Flamengo. A informação vem direto lá da Espanha, tá? E vem do jornal Mundo Deportivo, que deu conta de que o Daniel Alves deu aí uma coletiva de imprensa, a coletiva não, uma entrevista, né? E afirmou de que sim, está fechado com a equipe do Flamengo. E assim que o contrato dele com a equipe do Barcelona se encerrar, ele vem novamente para o futebol brasileiro, dessa vez pra vestir as cores da equipe do Flamengo, tá bom? Essa é a informação que vem direto da Espanha, do jornal Mundo Deportivo, jornal catalão Mundo Deportivo, que garante em entrevista do Daniel Alves que ele confirmou esse acerto com a equipe do Flamengo. Tá beleza, pessoal? Então, em resumo, a notícia é essa pra vocês, tá? Daniel Alves, então, vai jogar aí após, digamos, sua grande carreira no futebol europeu pela sua segunda equipe no futebol brasileiro, né? Veio pro São Paulo, não fez muita coisa, ganhou um campeonato paulista, nada mais do que isso, também não fez jogos brilhantes, e agora retornou ao Barcelona por um contrato de seis meses apenas, né? Ganhando um salário lá mínimo, do mínimo, do mínimo, pros pradões europeus e, obviamente, pra grandeza que tem o Daniel Alves dentro do futebol, né? O jogador com mais títulos na história do futebol. E agora retorna, retornará no mês de julho ao futebol brasileiro pra vestir as cores do Flamengo. Mais uma vez, ressalto nesse vídeo também que não é a primeira vez que o Flamengo tenta a contratação de Daniel Alves e, finalmente, conseguiu. E, mais uma vez, nesse vídeo também eu digo que acho que o Daniel Alves não vai vingar dentro do Flamengo. O Daniel Alves já tá em fim de carreira, tá? Na minha opinião, uma equipe de menor expressão aqui no Brasil seria melhor pra ele do que uma equipe como o Flamengo que almeja grandes coisas durante o ano. Ele não fez nada no São Paulo e, muito provavelmente, não vai fazer nada no Flamengo. Essa é a minha opinião, tá bom? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? Deixa aí aquele super like, tá, pessoal? Ativa o sininho de notificações. Então é isso, um forte abraço e até a próxima notícia!